O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viva o patinho azul, viva o patinho azul Viva o patinho azul, viva o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho, viva o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho, viva o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo Agora quero ver vocês cantando comigo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viva o patinho azul O patinho azul resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viva o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Quai, quai